Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Pessoal, eu tinha feito um vídeo aqui sobre a inauguração desse local, a UPA do Verdão, que era pra ser a enfermaria do Covid. Então, eu e o vereador abrimos. Olha só, o prefeito arrancou todos os equipamentos, todos, e levou pro Hospital São Benedito. Então, o número que está dizendo que tem leite disponível aqui na UPA, eles não estão funcionando nem com chance de funcionar. Pessoal, já não bastasse UTI fantasma, enfermaria também fantasma. Ninguém aqui. Aqui deveria ser a enfermaria, que não está funcionando por falta de equipamento. Lá está tudo vazio, só nos ambulatórios. Consultório, não está funcionando. E aqui, ó, tudo vazio. Só está funcionando com o local, que é a enfermaria. E só está com dois técnicos e um médico. Que é aquele local, ó. Só tem aquilo ali funcionando. Está vendo lá? Está um zoom lá, que você vê. Tudo vazio. Porque não tem respirador. Bom, a UPA do Verdão aqui, só tem cinco pacientes, dois técnicos, um médico. Falta equipamento. Falta respirador. Tem espaço para atender as pessoas. E os respiradores daqui foram levados para o Hospital São Benedito, que é da empresa Cuiabana. Pegando por meio da Secretaria de Saúde, levando para a empresa Cuiabana. Olha só, pessoal. Essa UPA, o prefeito inaugurou do dia 8 de abril. Está certo? Fez um carnaval aqui. Só que ela ficou fechada 30 dias. Nós ficamos batendo duro. Depois da nossa denúncia, ele falou que ia abrir essa UPA para ser uma unidade para atendimento do Covid-19. Nós entramos lá e foi o que o Abílio relatou. Não tem nem uma UTI funcionando. Mais uma mentira do prefeito Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro já inaugurou UTI Fantasma. E aqui também a gente tem enfermarias fantasmas. Ele desabilitou vários leitos aqui para habilitar o São Benedito. Pegue o equipamento daqui e leva o São Benedito. Isso é criminoso. Isso é assassino. E a gente vai continuar fiscalizando. Ministério Público, órgãos de controle, a gente precisa de vocês. Vamos para cima.